Fala galera, beleza? Meu nome é Vinicius e galera, vamos começar então mais um episódio de Horizon Zero Dawn E lembrando que esse aqui é o episódio 4, se você não viu os outros episódios, tá aí no canal, se quiser se inscrever também E se gostar, deixa um like aí nos outros vídeos também, beleza? Então vamos continuar aqui, né? No último episódio, a gente já tava indo, literalmente agora, a gente finalmente tá indo Lá pra aprovação, aquela prova que ela vai fazer pra se tornar uma cidadã de Nova Ó, vá para a cerimônia de bênção, ou seja, eu acho que é lá mesmo Olha, no último vídeo, eu passei num lugar aqui, foi subindo pra lá, mas eu acho que foi do lado de lá Ali, ó, aquela mulher, ela conta com o que é, com o que aconteceu, a rebelião das máquinas aí, digamos assim, né? Aí ela vai contando a história lá de como as máquinas viraram animais selvagens E é bem interessante, se quiser ver o outro vídeo lá, é quase no finalzinho dele Tipo, uns 10, 15 minutos antes de acabar Aí ela tá lá contando pras crianças E se quiser vergonha os nossos Ah, oh! Esperando mais tomates? Ah, na verdade, achei que jogavam pedras Pedras machucam mais, sei bem a diferença Se deseja conversar, é melhor fazer isso depois da cerimônia Não quero atrasar as coisas Ou fazer qualquer coisa Que irrite eles Ok É uma conversa então O moleque tentou dar uma pedrada nela Pelo Rost Pela minha mãe Pelo Rossa, óbvio Pela honra de Rost E tudo o que ele fez para eu chegar aqui Mãe de todos Ouça a nossa prece A criança não passa De uma esperança materna que alça voo Uma chama ardente Que ganha os céus E se larga o vento Navigando no céu Até se desvanecer Então De um para o outro Segue a corrente do amor O Olin tá ali Tem umas perguntas pra ele Beleza, vou falar com o Olin primeiro Cadê? Esse aqui não é o Olin E galera, explicando aqui Quem não viu os outros vídeos O Olin Era outro cara Que tinha esse negócio aí Que ela tem no ouvido Ou seja, ele também conhece a tecnologia do passado Olha com o Olin É opcional Mas vou falar Aqui, ó Esse doidão aqui Onde você encontrou o seu foco? Nunca vi outra pessoa com foco Onde exatamente o encontrou? Numa ruína Ao norte do Veio É como chamamos a terra de Ozerum Lá em cima As minas de metal são fundas Gigantes de aço Meio enterrados em terra solda Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha Seu olho brilhou Achei meu foco em uma caverna Como você descreveu Uma ruína dos antigos Se explorou por conta própria Sabe tanto quanto eu sobre isso Procure respostas nesses lugares Não comigo E galera, aproveitando agora Eu sei onde tem uma ruína Porque ela tá até marcada no mapa Eu acho que é a ruína que ela tava Onde ela encontrou o foco dela Quando falamos antes, você estremeceu Depois pareceu ter sentido dor Ou medo O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada Eu te disse Foi um defeito Acontece o tempo todo O meu nunca deu defeito E eu o tenho desde a infância Então ele está em melhor estado Sei que sua terra está cheia de relíquias Já que vocês, Nora, têm medo de explorar as ruínas Eles acham que as ruínas são malditas Mas eu nunca disse que penso assim Se acham que sabedoria é maldição Vou ter que concordar O que você faz aqui, Olin? Por que veio a terra dos Nora? Arad precisava de um guia para a expedição E alguém para beber com ele Só isso Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder Quando isso acabar Eu vou voltar a explorar ruínas Em busca de sucata Traz de quinquilharias para vender Então você é explorador? É só mais um forasteiro Um homem precisa conseguir cacos Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei Só isso Ela tinha uma segunda opção ali Que era Por que você mente para mim? Eu vou nela Quando falamos... Ele não... Quando falamos... Ele não... Não dá para ir mais Eu não entendo Temos esse dispositivo em comum Mas você não vê a hora de se livrar de mim Eu já tenho todos os amigos De que preciso, garota Eu dispenso o incômodo Estou acostumada a ser evitada pela tribo Esperava mais de você Não é nada pessoal Não é mesmo Devia... Tentar se divertir essa noite Grande dia amanhã É bom aproveitar todos os dias É, então Já deu para ver que O grande objetivo A aprovação Vai ser amanhã ainda Uh, eu já falei Foi O chufa sem mãe Seu trouxa O que disse? Vá deitar exilada Sonhe com a vitória na aprovação É o mais perto que você vai chegar Depois que eu venci Eu vou procurar esse Baito Aí Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda Achei que fosse o esgoto Sua... Sua presença aqui é o... Ora, ora Olha só quem apareceu A exilada sem mãe Vejo que carrega a cicatriz De quando acertei você com a pedra Essa é uma boa lembrança Você é mesmo um imbecil às vezes Baste, para com isso Galera, como vocês podem ver A moça me defendeu De novo A gente viu você com os forasteiros Estava querendo ir junto com eles também, é? Não, o passado tem que ficar com o passado Eu acho que se aquela hora eu tivesse escolhido Jogar pedra na mão dele Ou na cabeça dele Eu acho que ela não teria me defendido agora Nem naquela hora Você não conhecia as palavras da bênção? Vai deixar o Baste falar assim com você? Mas ninguém ouve suas preces mesmo Desculpa, eu tô meio distraído no momento Ah, você até tenta se vestir como uma Nora Mas não engana ninguém Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo exilada Seu lugar é na mata Não no coração da mãe E nem devia chegar perto da aprovação Que pena Eu vou vencer? Você tem medo? É, jogar na cara dele Que eu posso ser melhor Seria bem legal Mas como eu falei nos outros vídeos Eu tô tentando ser uma pessoa amável A única forma de você se sentir forte É fazendo alguém se sentir fraco Não tá funcionando Eu treinei a vida toda Você vai ver amanhã como eu fiquei forte Ah, já viu bastante Seu corpo cresceu muito Digamos Mas no fundo ainda é um pirralho magrelo Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz Essa é uma boa lembrança Eu só me lembro que as outras crianças viram que você era um monstro Mas imagino que quando conta Deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia pra marcar sua vergonha Tudo que fez naquele dia me fortaleceu Espera só Eu te mostro amanhã É, tá certo Isso é um saco Hora do Bast tirar uma soneca Você vai se surpreender amanhã exilada Não eu Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa Isso aí Fale com o Vala Vá para a cama Quem é Vala? Não é essa? Bom trabalho com o Bast Vai mantê-lo calado Até amanhã pelo menos Ainda não nos apresentamos Sou Eloy Ah, eu sei quem você é A concorrência Os outros vão concluir a aprovação Quase todos Mas vencer? Isso é com o Bast Você ou eu? Vala Muito prazer, Vala Tem razão Eu vou vencer amanhã Nunca cante vitória antes da hora, menina Minha mãe me ensinou Agora, se me der licença, eu vou dormir Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã Se quiser, sua cama está ali Ok Valeu Ok, vamos dormir então, né? Então, primeiro dia no coração da mãe O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes Pouca privacidade Tem um certo charme Vale como lar Depois que é aceita Esse é o problema Vai achar seu lugar aqui Eu acho Descanse Missão principal concluída Coração da mãe E é isso aí Que as provações comecem Assim E é isso aí Mostra o que você consegue fazer. O que foi seu nome? Seu troféu está destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. Vou pegar o maior então. Que lindo. Tenho que alcançá-los. Tenho que alcançá-los. Devagar e com calma. Só precisam chegar ao fim. Agora só falta um. A exilada está vindo? Ela estava atrás de mim. Pensei que fosse forte. Cara, essa menina é muito melhor que um Assassin's Creed. Com certeza. Sim. O último lugar, garoto. Não precisa nem correr mais. Bast vai vencer, ouvala. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois ano passado. Está muito velha. É. É como dizem. Os últimos serão os primeiros. É. E eu serei o primeiro. Uou, 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 uou. Pela mãe de todos. Ela é doida? Vai acabar se matando. Não vai ser nada fácil. Você é maluca se for por aí. Isso aí. Pare aí mesmo. Apenas. Temem a volta e suba de novo. Tenta na frente. Não consigo ver. Basta. E a bala logo atrás. Vamos lá. Mais rápido. Sem moleza. Tenho que continuar. Certo. Olha as pucas meninas, tá? Ela é doida? Ótimo. Tô alcançando. Certo. Tô alcançando. Olha. A exilada tá nos alcançando. Como ela subiu lá? Como ela subiu lá? Certo. 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 Consegui. Vamos lá. Rápido. Aguenta firme. Treinei minha vida toda pra isso. Eles tinham uma tribo. Mas eu tinha a natureza. Anda. Seja perfeita. Seja perfeita. Anda, anda. você consegue. Não posso perder agora. Ela não venceu. A exilada trapaceou. Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca. Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês. Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora valente. A primeira a chegar. vai. Eloy. Vai. Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos ficar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar sob ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixe os ocupados. E eu acho um ano. Bast. Bast. Você vem também? Tô com vocês. Então vamos. Agora. Eu tenho que ir até onde? São muitos. Não dá pra vencer. Conseguiu um troféu. Venceu a aprovação. Não vamos aguentar. Mãe de todos ajuda. Matem os invasores. Matem esses profanos. Eles são fortes demais. Não vamos conseguir. Eu acho que eu cheguei perto demais. Matem! – – – São muitos! Não dá pra vencer! Não vamos aguentar Mãe de todos, ajuda Matem os invasores Matem Eles são fortes demais Não vamos conseguir Rápido, corram para a tirolesa Matem todos, sem testemunhas, sem sobreviventes Pela mãe de todos Ah não, tem mais Não param de vir Será que não acaba? Não, lutem Ah não, tem mais Não param de vir Será que não acaba? Acabe com ela Vamos morrer também se não lutar Cuidado, tem mais Tão muitos Não vamos aguentar Caia perante a sombra Mãe de todos, ajuda Não vamos aguentar Agora, vamos descer enquanto dá tempo Para trás A ruiva morre agora Todo mundo, avançar Não, não vamos aguentar Ah não, não vamos aguentar E aí E aí Vem mais jovem! Vamos morrer também, sem mudar! Não vai sobreviver! Não vai sobreviver! Vire agora para o sol, criança! Não vai sobreviver! Queime tudo e cumpra sua tarefa! O senhor que manda! Não vai sobreviver! Elói! Elói! Sobreviva! Não! Alô! 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 Você está morrendo. Isso é uma placemia. Deveria estar perto da sua mãe. Eloy... Eu sinto muito... Vida agora para o sol que não sai. Não! Rost... Não, 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 não. Eu tenho que sair daqui. Preciso do foco. Não! Rost me salvou. Devem... Ter me achado antes que eu sangrasse até a morte. Mas... Por que não tem ninguém aqui? Onde eu estou? Não! Bom, então foi isso aí. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu. E... Continua no próximo vídeo. Valeu!